60 anos de muito trabalho e dedicação transformando a vida de pessoas, realizando sonhos e capacitando cidadãos. É assim que em 2024 a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, comemora mais um ano de história. Como forma de celebrar esse período de conquistas, uma série de eventos estão sendo programados para novembro e reforçam o compromisso da instituição de ensino com a educação e a comunidade. Ainda nesta segunda-feira, a entrega de títulos de honores causa a personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação foi feita em uma noite especial de homenagens no campus de Tubarão. É o maior título honorífico que uma universidade pode conceder e esse título é concedido à pessoa que tenham uma relevância social, cultural, uma contribuição efetiva à sociedade. Então é o maior título que uma universidade pode conceder e ele não exige uma titulação acadêmica anterior. A universidade tem autonomia, liberdade e prerrogativa de conceder esse título independentemente da formação pretérita da pessoa que recebe o título. Para mim é uma grande surpresa e também uma grande honra, mais de tudo, para aquilo que representa, para se lembrar das pessoas mais esquecidas, para mim é a coisa mais importante. Esse título representa, de verdade, a possibilidade de lembrar daqueles que são esquecidos. Nossa, foi uma homenagem belíssima que realmente veio a concretizar a devoção e o carinho que ele tinha pela Unisul, por essa universidade. Então foi uma emoção muito grande e é a nossa gratidão pela universidade. Ele amava Tubarão e ele se sentia na obrigação de fazer um nome numa cidade que o acolheu. Tanto é que ele foi considerado cidadão tubaronense. Então o amor pelos tubaronenses e pela universidade veio realmente como opção de vida. Foi ele quem escolheu. É possível avaliar um sucesso na trajetória da vida dele. Isso nos deixa muito orgulhoso. É um dia que o céu está em festa. Meu pai acaba falecendo precocemente, na nossa opinião. Tinha muita coisa para realizar, mas a fé e a crença em Deus nos leva a tocar adiante. Esse título é também o reconhecimento da comunidade, desse trabalho importante, mais de tudo dessa fraternidade universal, da qual todos nós vamos beneficiar. E eu acho que essa universidade tem um papel importantíssimo nesse reconhecimento desses valores importantes da parceria e do reconhecimento do trabalho comunitário. O fato de eu estar aqui hoje é o resultado de cooperação durante muitos anos com a Unisul. Temos muitos eventos organizados, tem muitas publicações que foram efetuadas e que mostram que essa universidade aqui em Santa Catarina tem uma influência a nível mundial. E eu sou muito contente de fazer parte desse processo. Além da cerimônia, a Unisul também realiza neste aniversário a campanha Seis Décadas, Seis Toneladas, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos de Santa Catarina. A campanha mobiliza a comunidade acadêmica e será finalizada com a arrecadação durante os festivais rock legendas em Palhoça e em Tubarão.